Nessa época, como que era a censura? Teve música de vocês que tinha que trocar letra, não pode isso, não pode aquilo? Teve diversas músicas foram censuradas, mas por exemplo, a gente passou, em vez de censurar, por exemplo, Top Top, eu não ganho leso, você vai dizer, eu deixei barato, vou trepar na escada para pintar seu nome no céu. Essa foi uma briga com a censura, por causa de trepar. E aí? Aí a gente ganhou. Ah, ficou trepado. Ficou trepado. Mas tinha o Sabotagem, que era o... Sabotagem. Ficou pior a emenda do que o Soneto, porque era sacanagem o original. Aí vocês trocaram para Sabotagem? Trocamos. E eles deixaram? Deixaram. Quer dizer, foi a única vez que a gente condescendeu. Depois disso a gente ficou puto. Dizem, não, ninguém vai mexer em nossas coisas. Então, por exemplo, Caminhante Noturno, ou, aliás, o Don Quixote tinha armadura e lança a rifar. Não podia falar. Então a gente mutilava a música. Como assim? Colocava uns... Um ruído. Uns ruídos. Isso mesmo. É mesmo? Toca back e fazia... Tava escutando, de repente, tinha isso aí na música. Quem escutasse, eu ouvia aquele barulho, não ia entender nada. E a gente cantava ao vivo com a letra. E isso não tinha problema? Tinha, lógico que tinha. E aí? Aí, volta e meia, eles diziam, ah, vocês vão ser presos, sei o que lá. Eu acho que o que salvou a gente foi a Babyface, né? Nós éramos todos jovenzinhos, bonitinhos, garotinhos, a Rita, loirinho, loirinho, olhos azuis, aquelas, todas... Evangelical. Françoise Ardy, né? Não dava para eles dizer, ah, vocês são comunistas ou coisa... Porque a gente era... Era moleque. Mas a gente era ruim por trás, bicho. A gente... Não dava para eles, bicho.